Esse tipo de brincadeira jamais deve ser estimulado. O cão está rosnando, mostrando os dentes e deixando claro seu desconforto com a situação. Ela ainda o morde na cara o que, jamais seria tolerado por outro cão. Depois sofre uma agressão e o que você vai ouvir? Ai, ele me mordeu do nada.